para o pantógrafo ou por baixo, mas é um outro sistema, a importação de trens e sistema, até porque um trem moderno não vai, a sua tecnologia não vai ser compatível com o sistema desses trens já de 50 anos atrás, então vai ter, tem que ter necessariamente investimento na mudança do sistema para dar suporte aos trens, o Alcibria diz, isso é uma questão de opinião, mas está havendo mudança no sistema, porque eu não acredito que um sistema cinquentenário vá servir para um ônibus, para um trem moderno como esse chinês. O Alcibria falou, isso aí é uma questão de opinião, eu acho que a proposta do BRT, ela não é compatível com uma possível evolução para a metrô, até porque o BRT, ele não é segregado, ele não vai segregar, por exemplo, o bairro como a Barra da Tijuca, botar um sistema de trilhos ali, segregando, como foi o caso, que eu acho que não é uma boa, como foi o caso, por exemplo, do bairro do Meia, que a Ueara está aqui, é cortado ao meio, tem um lado do Meia, um lado de cá, é um lado mais, acho que é o lado de cá, que é mais desenvolvido, e o lado Salgado Filho é um lado mais prejudicado do Meia, porque a segregação, ela é ruim, ela é ruim para o bairro, o Meia, na verdade, e outros bairros aí que são cortados por linhas férreas, eles têm um lado desenvolve, o outro lado não desenvolve, e isso não é bom, por isso que eu acho que não é recomendável. O Celso já foi, a questão do, tanto do BRT como do metodo tem, faz parte do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, está certo? Então, ninguém aqui chegou e falou assim, isso aqui é um problema da prefeitura, e eu enfatizei, inclusive, essa questão de que, não só o Rio de Janeiro, mas outras cidades, São Paulo mesmo agora está tendo, colocando, nem BRT, são BRS, que tem aquela faixa seletiva para aumentar a velocidade comercial dos ônibus na cidade de São Paulo. Então, tem um Plano Nacional de Mobilidade Urbana que compreende os diversos modais, e ninguém está aqui jogando nas costas de um ente ou do outro, do Estado ou da prefeitura, mas a crítica cabe no sentido da forma como se desenvolve um determinado investimento. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é fruto dessa integração do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Muitos criticam aqui a questão da Olimpíada e da Copa do Mundo, mas o que isso movimentou e tem movimentado, vai movimentar da economia de nosso país, e se falar em economia, se fala também em renda e emprego para a população. Então, é algo que está mexendo com a economia. E a questão que ele falou também do modal do automóvel, é óbvio, o Brasil, na década de 50, fez a opção pelo modal rodoviário. Quando, na verdade, no Brasil, a gente tem que ir fazendo as coisas não com radicalidade, ó, esquece isso aqui, já vamos jogar fora, e vamos adotar esse aqui que nós vamos parar o Brasil. Então, essa questão dos automóveis, da venda de automóveis, inclusive, enxergando do ponto de vista macroeconômico, fez parte do plano de sustentação da economia nacional nesse momento de crise grave. Você vai na Europa, na Espanha, Portugal, na Grécia, desemprego na faixa de 20%, que nós já vivemos aqui. Cada pessoa tinha um desempregado ou mais em sua família. Então, nós não estamos vivendo esse negócio do pleno emprego, mas as pessoas estão tendo como viver com mais dignidade em uma realidade adversa do mundo. Então, não dá para chegar e falar assim, ó, essa questão dos incentivos na indústria automobilística foi totalmente prejudicial. Gostaríamos que não fosse. Gostaríamos que o Brasil tivesse mito, tivesse trem, tivesse um sistema de alta capacidade em todas as cidades. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. E essa questão, inclusive, do BRT, eu fiz questão de frisar que é para responder a esse momento que nós estamos vivendo, que é para aumentar a velocidade comercial do transporte coletivo nas grandes cidades do nosso país. Eu não sei há quantas andas aí a velocidade comercial do ônibus, aqui no Rio de Janeiro, mas, se minimamente aí, um ônibus tem uma velocidade média de 26 a 30 km hora. Esse é o objetivo. Para otimizar o quê? A situação do trabalhador que mora na Zona Oeste, que mora em Jacarepaguá, que mora na Baixada, dele poder se deslocar com mais velocidade de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Não há nenhum problema em dizer que temos uma relação republicana. Aí eu falo, como deputado do PT, que defendo isso mesmo. Não tem nenhum problema em defender essa questão. Não há nenhuma essa relação republicana do Rio com o governo federal. é saudável para o Rio de Janeiro. Nós vivemos momentos de grande dificuldade quando o Rio de Janeiro se colocou na condição de algoz político, tanto que no período dos generais, que nós começamos a pagar o preço de ser um Estado que votava na oposição, como, posteriormente, outros governos, que não cabe aqui a gente ficar citando, que colocaram seus projetos em direção ao Planalto e acima de, como prioridade, isso trouxe dificuldade para o Estado. Não estou falando da política, mas trouxe dificuldade para o Estado e para a economia do Estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, para a população do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, bom, essa é a minha opinião que eu tenho, faço questão de frisar aqui para não me omitir de colocar a opinião política num momento como esse. É óbvio que aqui tem visões diferentes, eu respeito, mas eu acho que isso está ajudando muito o Brasil. A senhora Aline fala do Fundeb, que tem recurso municipal também. O Fundeb pega parte dos recursos tributários, municipal, estadual e do governo federal e forma um bolo para a educação. Se tem dúvida, faz um... Aí tem aqui o Raymond fazer um requerimento de informação para saber como o recurso do Fundeb está sendo aplicado na cidade, o que chega e como é aplicado. Isso é possível, não é? Não, eu estou dizendo que um vereador tem essa capacidade, essa competência de fazê-lo. Enfim, eu acho que a gente tem que até fazer a crítica mesmo a determinadas questões. Por exemplo, detalhes como a obra do Maracanã, se foi cara ou não, acho que a população é vigilante do poder público. Tanto do deputado, como do governador, do prefeito e do vereador. Nossos fiscais são a população, são os cidadãos do país. Então, acho que cabe questionamento em relação... Ah, a obra do Maracanã podia ter sido isso, aquilo, foi muito aqui ou ali. Eu acho que esse tipo de coisa faz parte. Mas o Brasil, hoje, ele vem adquirindo uma centralidade no mundo na medida em que foco, referência para a realização de determinados eventos. Isso é importante, não só isso, mas essa centralidade também se dá quando a gente vê o nível de preocupação que o pessoal do Norte está tendo com o Brasil. É sinal que nós estamos, pelo menos, acertando. Essa coisa da espionagem, da NSA, voltada contra o Estado brasileiro, mostra o nível de preocupação que eles têm, porque o objetivo do Império do Norte é exatamente dominar todos os povos. E a América Latina é no seu quintal. Não está sendo, por N motivos. Então, a gente acha que tem que enxergar a coisa mais amplamente olhando o cenário. inclusive, do ponto de vista do papel que o Google, o Facebook, tem na formação de opinião e na montagem de estratégia contra os povos. Isso aconteceu no Oriente, tem acontecido no Oriente, aconteceu na China. Na China, o Google não pode, está proibido de circular na China. E aqui no Brasil também tem um componente desse lado. Então, é bom a gente prestar atenção no que ocorre ao nosso redor. Então, Yara, foi um prazer aqui, já me despeço, um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar esse tipo de ideia, que a gente acaba falando de transporte e falando de outras coisas também, porque eu acho que é importante que a nossa vida está muito... os temas estão muito interligados. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigada. Fábio? Eu queria fazer duas observações que eu esqueci e deve ter prejudicado a minha linha de raciocínio, por isso eu peço desculpa a vocês e quero fazer uma retificação. Quando eu estava falando, eu fiz a comparação, o senhor que questionou, ele foi embora. O Rio de Janeiro é, não podemos fugir de analisar dessa maneira, uma cobaia do processo neoliberal que começou na década de 90, porque é a única grande capital do país que tem todos os seus modais de transporte privatizados. O bondinho, que ainda é do Estado, é a última trincheira para que o cidadão tenha noção do que é uma tarifa social. Está na Constituição Brasileira que diz que o transporte tem que ter modicidade. Modicidade significa preço módico, preço módico significa alcance do trabalhador. E quando a gente fala de trajeto urbano, a gente está se referindo a exatamente o que o deputado falou, é trabalho-casa-casa-trabalho. E aí, a gente tem que ter cuidado em dizer que o Rio de Janeiro está com superlotação de carro. Não está. A cidade do Rio de Janeiro, ela não está, nem São Paulo, está entre as dez cidades do mundo com o maior número de automóveis em relação à população. Pelo contrário. Pelo contrário. Está muito distante. Aí, eu vou dizer assim, então quer dizer que três milhões de habitantes não podem ter carro? Para que haja rua, haja espaço para o meu carro? Isso é muito complicado, né? Quem é que não quer ter um carro? Eu quero ter um carro. Porque o carro tem momentos na sua vida que é imprescindível. Porém, trabalho-casa-casa-trabalho, eu preciso de um transporte de qualidade. Por isso que eu mostrei aquela foto aqui. E eu não quero falar nem o que significa inverdade. Eu acho que significa conflito de informação. Porque o colega estava falando assim, na nossa vida também a gente não faz o que é possível. Ora, São Paulo, São Paulo é estatal e o metrô de São Paulo inaugura duas a três estações por ano. O metrô do Rio de Janeiro é privatizado porque o cenário de transporte do Rio é privatizado, como eu estava falando. Se os professores que ainda, esse pequeno contingente que não consegue contemplar a enorme rede pública de ensino, que é alardeada como a maior da América Latina, até estranho isso, é maior que São Paulo, se eles não têm contingente de professores para contemplar essa enorme rede de ensino público, o que vai acontecer? Os salários estão ruins? Não vai ter professor querendo ser professor público? Aí nossos filhos vão ter que ir para a escola. Nós temos condição de pagar? Então é a mesma coisa. Se a gente não tem um parâmetro para dizer para nós qual é o nível de tarifa que é módica, como a Constituição obriga que seja, como é que a gente vai saber se nós estamos pagando muito ou pouco? Esse foi o cérnio do não é pelos 20 centavos. A garotada entendeu isso. A garotada que está aí dando banho na gente de política entendeu. Por quê? Ela vê o sacrifício dos pais em casa. 20 centavos vão fazer muita falta sim. Por quê? Perdeu-se a noção do que é tarifa social. O bondinho está lá, aos trancos e barrancos, bloqueado pela justiça há dois anos. Por quê? Em transigência do governo. Que é privatizar assim, para quê? Para que o carioca não tenha mais noção do que é tarifa social de transporte. Agora veja bem, quando eu falei que, retificando o que eu falei, quando eu falei que a via BRT tem que ser segregada, é porque é um critério mundial de transporte de massa. A vida segregada é uma garantia de segurança. Aí o governo lança alguns discursos assim, segregação, segregação social. Pelo amor de Deus, não venham fazer sofisma na cabeça do povo. Segregação viária. Segregação viária, não é segregação social. Então, quer dizer que os milhares de quilômetros de trem na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, são segregadores? Não, gente, olha só. Cadê a passarela do BRT que teria impedido que 11 pessoas morressem em um ano de serviço? É isso que eu estou querendo falar quando eu falo segregação. A via de transporte de massa tem que ter agilidade. Para ter agilidade tem que ser segregada. Por quê? Porque ela vai atingir alta velocidade. Vai atingir intervalo muito pequeno. Não dá tempo nem de um cidadão cruzar. E quando eu quis fazer a conexão do transporte, do macro-universo do transporte, e eu falei dos modais, da inversão dos tipos de modais no Rio de Janeiro, que nos leva a inferir que há uma tendência de ajudar o oligopólio rodoviário. E eu estava querendo conectar com a demanda, muito legítima dos nossos amigos de Magalhães Bastos. Eu quero dizer o seguinte. O BRT, quando a primeira vez que o secretário Osório levou na Câmara o modelo do BRT, ele apresentou um slide que o engenheiro Eduardo Fagundes reiterou. Na estação, a faixa do BRT teria 60 metros de largura. Deputado, quantas pessoas precisam ser removidas para se implantar um transporte que exige 60 metros de largura de calha de tráfego? Um VLT, um VLT, um metrô, é 12, 15 metros. Vamos fazer as contas? Qual é o custo social maior? A prefeitura tem divulgado, olha só, muitos sites do Rio de Janeiro, observatório de favelas e muitos outros que vocês sabem dos movimentos sociais, divulgaram por baixo 30 mil remoções por conta das obras de BRT. 30 mil, vamos multiplicar, não vou falar de um hotel que conseguiu 7 milhões, sabe-se lá porquê não. Vamos falar do pobre coitado que está lutando para conseguir uma indenização da sua casa, que nós sabemos, lá em Higienópolis, uma casa com 200 metros quadrados de terreno, está lutando para conseguir 50 mil reais de indenização. Vamos fazer uma conta por baixo? 30 mil imóveis. Vamos botar 40 mil reais? 1,2 bilhões. Sabe-se lá aonde vai extrapolar isso? Então, cadê o custo de remoções que tem que ser computado no custo dos BRTs? Ora, eu queria responder para o amigo que foi embora, não é só imposto que é investido, não. Tem os investidores privados. O Rio de Janeiro, o governo que está implantado aqui no Rio de Janeiro há 8 anos, ou não sei quanto tempo, até mais, porque começou em 94, 96, não era ainda o PMDB. O Rio de Janeiro está privatizando tudo, não é isso? Então, presume-se que quando você privatiza o seu universo municipal, presume-se que o empresário vai investir. Eu estava dando o exemplo do metrô de São Paulo, é estatal. É quase superavitário, falta muito pouco para ser superavitário. É uma questão de gerenciamento, e vocês estão vendo agora que apareceu lá um episódio de malversação de verbas. Então, vocês imaginam, é possível ser superavitário se tiver gestão e racionalização? Então, cadê o investimento dos investidores, dos empresários privados que são parceiros do governo do Rio de Janeiro? Onde está o investimento deles? O que é o investimento dos investimentos 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 dos invest